O ponto não é que eu vou dizer que é o acordo de formação que nos afirma. Eu vou dizer três pontos importantes. Para mim, é a boa governação e a integridade. Esse é um tema que, para mim, tem um ênfase assim alto, mirando a situação na rua também. E de duas finanças públicas, eu tenho que dizer com o enquadro de formação, como formador, eu me reuni com várias instâncias, com informação bem delicada, mas eu me disse que pouco a pouco uma raia de diretor de finanças de uma reunião com ele. Houve mais informação agora que não. Como eu tenho um pouco mais vista com a nossa palavra financeiramente, e ponto não comigo, mas eu sigo discutindo com outro instituto não financeiro, pois parte de finanças públicas também também vai gerar a sua atenção. E de três pontos, agora eu vou colocar o ser humano central, que conta o que eu tenho com a RACI, para colocar o ser humano central. Que eu não sei com a RACI, por exemplo, a rua vira mais segura, eu consigo percurar com a nossa qualidade de ensinança, qualidade de saúde, eu tenho que percurar para o grande, agora, bom, 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 taken care of, me se porto em vivienda, bom meio ambiente, etc. E três pontos, agora eu estou trabalhando, para dar mais conteúdo.